Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. No último episódio, nós continuamos mais uma vez, como eu sempre falo na introdução dos vídeos, a explorar o Infinite Inferno. E chegamos ao terceiro andar dele, que está sendo bloqueado por um novo boss. Anteriormente, nós derrotamos Ruggles, e agora nós temos Stix McVille? Acho que esse é o nome dele. Ah, eu vou descobrir isso agora. Exatamente. Na verdade, eu não sei se eu diria McVille ou McSesto. Eu acho maneiro porque é o nome de carro, mas enfim. Hey, esse é aquele Yo-Kai que nós enfrentamos quando estávamos procurando pelo anel. Você se lembra de quando o primeiro Bear estava? Eu comecei a suspeitar, mas eu não estou conseguindo traduzir isso. Não há dúvidas de que aquele incidente fez você ser mais amigo do Bear. Nós não conseguimos apenas encontrar o anel naquela lagoa, mas também uma forte amizade. Sim, sim, Whisper, eu sei, mas vamos lá, nós temos que batalhar e enfrentar esse Yo-Kai. Ah, cara, por que eu sinto que tudo isso... Já é a terceira vez, por que eu sinto que tudo isso que o Whisper está falando vai sair pela culatra? Eu não sei porquê, mas é simplesmente assim que Yo-Kai Watch funciona. Eles tornam algo super casual, que acontece o tempo inteiro, e algo muito suspeito ou motivo de algo muito grande. Foi a mesma coisa quando nós estávamos consertando aqueles selos da cidade, em que o Whisper ficava dançando e cantando, e o Nate perguntava a si mesmo se aquilo era o suficiente, e no final das contas acabou sendo o maior desastre catastrófico na história. Mas, bom, como eu estava dizendo contra o Steve McVie, eu vou dizer Steve McVie, por que isso me lembra muito o nome de carro moderno? Eu não sei coisa de Speed Racer, talvez? E, eu sei lá, eu acho muito mais legal do que falar McSesto. Ah, agora, ele é exatamente... Não tem a menor diferença na batalha dele contra os Younger Jagger, então, vai ser basicamente a mesma luta, porém, nós estamos com o Yo-Kai muito mais fortes aqui. Eu não quero trocar a minha equipe de Yo-Kai, mas, pelo menos, por mais dois bosses, eu acho que eu aguento... Ah... Digo... Eu quero muito trocar eles, para poder mostrar para vocês, fazer um vídeo mostrando como pegar outros Yo-Kais extremamente poderosos, e fora da linha, mas, por hora, eu acho que eu ainda dou o jeito de passar por, pelo menos, mais dois bosses com essa minha equipe atual. O Dragon Lords, Beranian, Venok, Shogunian, Blizzaria e Smoothie. Eu acho que esses Yo-Kais são... São... São ok. Para enfrentar pelo menos mais dois ou três bosses. Aí, então, eu vou trocar a minha equipe e mostrar para vocês como conseguir outros Yo-Kais. Então, não se preocupem. Infinite Inferno não é o único conteúdo pós-game que tem aqui. Nem de longe é o único conteúdo pós-game de Yo-Kai Watch 1. Mas, não se preocupe também. Eu vou tentar fazer as coisas serem muito mais rápidas do que parecem, e adiantar logo com a série de Yo-Kai Watch 2 para aqueles que estão muito, muito ansiosos. Eu também estou, então, eu vou estar fazendo um favor para mim mesmo com isso. E agora que nós já estamos com praticamente metade da vida, eu diria que menos da metade da vida... Uh, uma Sol dourada! Meu Deus, o que é isso? Eu me disse que... Perfeito! Não era dinheiro. Ainda bem que era Sol de Médio. Eu estava vendo dinheiro saindo daquilo ali. E eu ia ficar muito, muito triste com isso, porque é praticamente nada de dinheiro que sai daquelas Orbs Douradas. Mas, o Sol de Médio era exatamente o que a gente estava precisando. Bom, como vocês já sabem, esse boss, ele puxa peixes para o seu lado, e esses peixes têm tanto propriedade de dano quanto de cura. O importante é focarmos ele. Mas, eu quero tornar essa batalha o mais eficiente possível, então, que sorte que nós conseguimos recarregar todos os Sol de Médio, principalmente do Shogun, que demora muito. E assim, então, eu vou conseguir usar os Sol de Médio que a maioria é em área, para derrubar tanto o peixe que está do lado dele, quanto ele, ao mesmo tempo, com sua barra de HP reduzindo, já está quase a um terço de HP. Eu diria que já está a um terço de HP, e nós estamos mandando muito bem aqui. Ok, peixe derrubado. O importante é não deixarmos ele ter dois peixes, um do lado do outro, pois assim ele vai conseguir usar os seus Sol de Médio, e, acredita em mim, isso não vai ser nada legal. Vocês já viram como era com o Snagger Jagger, e eu não quero ter que mostrar isso para vocês de novo aqui. Estamos com praticamente um quarto do seu HP. Falta muito pouco o Better Nen com um Nice to Bet, você deve conseguir reduzir mais um pouco do HP dele. Digamos que um dano crítico que você consiga seja... Nossa, cara, isso não foi nada para falar a verdade para um Sol de Médio. Eu tenho que aumentar o Spirit deles. Tudo bem, Dragon Lord, eu vou aproveitar que você está com o seu Sol de Médio de novo, e usar essa incrível animação do Dragon Rock. Olha só para isso, cara. Eu sei, eu disse que eu queria que fosse algo de fogo, seria muito mais legal e faria muito mais sentido, mas eu não posso reclamar dessa animação do Dragon Lord. Oh, meu Deus, a blizzard está quase nas últimas. Caramba, recupõe-se, garota. Eu vou colocar a minha equipe de charme aqui, só para poder curar ela. E eu acho que eu estou dando bom dano, até para falar a verdade com o de Muffy. Oh, droga. Essa não, ok. Eu vou tentar focar aquele Scarpa dele rapidamente, porque ele é o de dano, e ele já está quase morrendo. Por favor, não deixe ele usar o Sol de Médio. Vamos lá, Berenian. Ai, meu Deus do céu. Quer saber? Eu vou apenas acabar com ele. Por favor, vai. Você consegue chegar olhando Blizzaria Verac? Ai, meu Deus, é só mais um dano, por favor. Ok. Boa, nós conseguimos. Ah, e assim, derrotamos this McV. Ou Mc6. Ou MK6. Como que eu quero chamar? Ah. Foi muito difícil, para falar a verdade. Não tinha muita estratégia nela. Apenas o perigo de ter dois peixes, um do lado do outro. E nós já estamos, praticamente, na linha de 70 de todos os nossos yokais. Exceto por Blizzaria Smoothie. Mas o Smoothie, eu sinto muito, mas ele não vai continuar na nossa equipe por muito tempo. Assim que eu trocar a minha equipe, eu pretendo colocar outros yokais de DPS, principalmente. E o Smoothie vai ter que sair. Eu usei ele bem em certas partes da batalha, de outras batalhas do Infinity Firm, principalmente. Mas, eu tenho pensado bem e tenho compensado mais fazer o DPS do que ter um yokai que vai te healar aleatoriamente quando ele quiser. Se o ultimate dele, pelo menos, tivesse alguma mecânica de ser algo rápido pra se usar e não ter que fazer os minigames de Soul Mates, eu até optaria por ele. Parece que eu tô num labirinto. What the fuck? Oi, drag. Em algum momento, eu vou sair desse lugar. Olha só o outro drag. Minha nossa, cara. Eu espero estar ali pro lado certo. Eu tô, literalmente, passando de porta a porta sem saber qual é o meu rumo. E não vai pro lado que tá aparecendo ali na frente. Infelizmente, não é o que parece. Então, eu tô indo completamente no escuro. eu não tenho mapa pra isso nem nada do tipo. Mas eu consegui uma purple coin. Ok. Já foi worth. Se eu me perdi aqui, eu pelo menos consegui um item muito bom. Caramba. Massy Face. O yokai que eu mais temo de todos os yokais de Yokai Watch 1. E é ele que iríamos enfrentar no próximo episódio. Tchau. Tchau.